Quatatatatá, leite com morango, batido com amor, leite com aveia, quatatatatá, de manhã cedo começa o meu dia, leite e cereal, não tem nada igual, café, mamão, chocolate ou palmilha, tudo é bom com leite, leite todo dia. Cada um tem o seu jeito de beber leite, se for quatá, fica mais gostoso. Mãe, me dá o queijo! Leite e queijos quatá, gostoso de combinar. Colégio Serve, escola parceira da Rede Pitágoras. No Colégio Serve, você e o seu filho encontram espaço físico moderno e funcional, salas de aulas espaçosas e arejadas, equipe de professores qualificados, tablets para acesso ao PDA, plataforma digital de aprendizagem, laboratório de ciências, laboratório de informática, biblioteca diversificada, quadra coberta, playground e diferentes espaços de lazer e integração. Matrículas abertas, telefone 3813-2400. Educar é preparar seu filho para qualquer desafio. Faz toda a diferença escolher a escola certa. Centro da Moda, a loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo, espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até seis vezes no cartão ou quatro vezes no cheque. Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço. Oferecimento Grupo Empresarial Paredes Jornal Noroeste Homens armados assaltaram bar no bairro Novo Horizonte. Governador de Minas Gerais participou de encontro com o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e demais chefes de executivo da região. Secretaria de Educação prorrogou período de inscrições para concursos da área. E as unidades e os postos de saúde de vazante terão novos horários de atendimento à população. Toda segunda haverá o atendimento de sete da manhã às sete da noite. Hoje é segunda-feira, 12 de janeiro de 2015 e você confere essas e outras notícias agora no Jornal Noroeste. Boa noite. A Polícia Militar de Vazante registrou na noite desta última quinta-feira um assalto a um bar no bairro Novo Horizonte. O bar que fica localizado próximo à empresa de reciclagem é de propriedade de Vicente Pereira Duarte, mais conhecido como Macarrão. De acordo com a vítima, dois homens armados entraram no estabelecimento por volta das 10h40 da noite e anunciaram o assalto. Além de levarem 500 reais em dinheiro, os dois indivíduos agrediram o proprietário com uma coronhada na cabeça. E segundo a polícia, a vítima não soube apontar os autores, já que os mesmos estavam encapuzados. A arma usada pelos bandidos no assalto era de cano longo, possivelmente uma espingarda. A polícia está realizando o rastreamento com o intuito de encontrar pistas dos bandidos. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, participou nesta última quarta-feira de uma reunião com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, em Brasília. O encontro, que contou com a presença de todos os governadores da região sudeste, iniciou a discussão sobre o processo de integração permanente entre as forças de segurança dos Estados e da União. Pimentel disse em entrevista à imprensa que a integração permanente irá contribuir para a melhoria da qualidade da segurança nos Estados envolvidos. Não é só uma operação, mais do que isso, é o início de um trabalho permanente de integração que vai dar um salto de qualidade na segurança no sudeste, afirmou o governador. Mãe, me dá o queijo! Leite e queijos coatá, gostoso de combinar. Colégio Serve, escola parceira da Rede Pitágoras. No Colégio Serve, você e o seu filho encontram espaço físico moderno e funcional, salas de aulas espaçosas e arejadas, equipe de professores qualificados, tablets para acesso ao PDA, Plataforma Digital de Aprendizagem, Laboratório de Ciências, Laboratório de Informática, Biblioteca Diversificada, Quadra Coberta, Playground e diferentes espaços de lazer e integração. Matrículas abertas, telefone 3813-2400. Educar é preparar seu filho para qualquer desafio. Faz toda a diferença escolher a escola certa. Centro da Moda, a loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo, espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até seis vezes no cartão ou quatro vezes no cheque. Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço. Apesar da promessa de que Minas Gerais vai pagar o piso nacional dos professores, o governador Fernando Pimentel deve enfrentar o impasse com a categoria. O novo valor definido pelo Ministério da Educação, de R$ 1.917,78, equivale a uma carga horária de 40 horas semanais. Em Minas, no entanto, os professores cumprem 24 horas e uma mudança na jornada de dedicação não representaria ganho. O anúncio do novo piso nacional gerou reações dentro do governo mineiro e, com isso, uma comissão especial com integrantes do governo e de sindicatos dos professores será criada nos próximos dias para iniciar a discussão das condições para a implantação do novo valor do vencimento. O governo de Minas informou, por meio de nota, que irá discutir com os educadores a reestruturação da carreira no Estado. Qualquer mudança no salário só deve ocorrer em 90 dias e o Sindute ainda não se posicionou sobre a mudança no piso salarial em Minas. Nesta terça-feira, a massa de ar quente e seco mantém o tempo estável na maior parte de Minas Gerais. Chuvas localizadas e de curta duração são previstas para as mesmas regiões do Triângulo Mineiro e Sul de Minas. As temperaturas permanecem estáveis e a máxima no Estado supera os 35 graus no Triângulo Norte e Vale do Rio Doce. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo de 30% à tarde nos setores centro, oeste, noroeste, norte e leste mineiro. Confiram agora como fica a previsão do tempo em vazantes e cidades vizinhas. A terça-feira será de previsão de chuvas isoladas no noroeste mineiro, com mínima de 20 e máxima de 29 graus em Monte Carmelo, mínima de 22 e máxima de 30 graus em Coromandel e mínima de 23 e máxima de 33 graus em Vazante, que terá sol e aumento de nuvens de manhã, com pancata de chuva à tarde e à noite. O Diário Oficial dos Poderes de Estado, desta última sexta-feira, registrou a prorrogação do prazo de inscrição para os concursos da Secretaria de Estado de Educação. As inscrições podem ser feitas até as 23 horas e 59 minutos do dia 1º de fevereiro de 2015. Os editais oferecem oportunidades para o preenchimento nas áreas do Conservatório de Música, Educação Especial, Ensino Religioso, atuação no ensino regular e nas escolas indígenas. As inscrições para as mais de 17 mil vagas disponíveis devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, responsável pela realização dos concursos públicos. Centro da Moda, a loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até 6 vezes no cartão ou 4 vezes no cheque. Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço. Colégio Serve, escola parceira da Rede Pitágoras. No Colégio Serve, você e o seu filho encontram espaço físico moderno e funcional, salas de aulas espaçosas e arejadas. Equipe de professores qualificados, tablets para acesso ao PDA, plataforma digital de aprendizagem, laboratório de ciências, laboratório de informática, biblioteca diversificada, quadra coberta, playground e diferentes espaços de lazer e integração. Matrículas abertas, telefone 3813-2400. Educar é preparar seu filho para qualquer desafio. Faz toda a diferença escolher a escola certa. Leite com morango, batido com amor, leite com aveia. De manhã cedo começa o meu dia, leite cereal, não tem nada igual. Café, mamão, chocolate ou palmilha, tudo é bom com leite, leite todo dia. Cada um tem o seu jeito de beber leite. Se for coatar, fica mais gostoso. Mãe, me dá o queijo. Leite e queijos coatar, gostoso de combinar. Música Pesquisadores da Embrapa desenvolveram um filme plástico comestível que pode ser produzido a partir de alimentos como espinafre, mamão, goiaba e tomate. As características do produto, como resistência, textura e capacidade de proteção, no entanto, são muito similares às de um papel filme convencional. A pesquisa foi desenvolvida pela rede de nanotecnologia, aplicada ao agronegócio da Embrapa e recebeu um investimento de 200 mil reais. A partir desta segunda-feira, todas as unidades de saúde de vazante irão atender em novo horário mais extenso, para melhor atender a classe trabalhista do município e favorecer o atendimento de urgência e emergência preferencial no hospital municipal. Genaína, fala para a gente um pouco sobre esse novo funcionamento com o novo horário das áreas dos postos de saúde de vazante. O intuito é melhorar a acessibilidade do atendimento àquelas pessoas que trabalham. Então, a gente sabe da dificuldade que, às vezes, algumas pessoas que a comunidade que trabalha têm de estar procurando a unidade de saúde para realizar seus atendimentos, que são ambulatoriais, que são da atenção básica e que, às vezes, buscam alternativas lá no hospital municipal, depois do horário de serviço, depois das 5 horas da tarde. Então, para atender essa necessidade, no ano passado, nós iniciamos um trabalho experimental na unidade do Serra Dourada, onde nós percebemos uma melhoria em alguns procedimentos que são realizados, que, inclusive, nós temos metas a serem alcançadas. E, com isso, compreendemos que, realmente, estender isso para todas as unidades traria um efeito positivo, principalmente na relação do vínculo da comunidade com o seu PSF, que esse é o intuito de ter uma equipe de saúde da família e não buscar, nos procedimentos ambulatoriais, aquilo que não é urgência e emergência, um atendimento hospitalar, porque lá, o hospital, a realidade do hospital não é para fazer esse tipo de atendimento. Como que vai acontecer essa escala desse novo horário de funcionamento das unidades? As unidades de saúde irão realizar, uma vez por semana, um atendimento estendido, que iniciará das 7 da manhã às 7 da noite. Então, a unidade vai estar aberta, e os atendimentos que ocorrerem no período da noite vão acontecer e serão para agendamentos exclusivamente para as pessoas que trabalham. Então, aquelas pessoas que a gente sabe que estão dentro da comunidade, que têm aí o seu trabalho e que, somente depois das 5 ou 6 horas da tarde, aqui, realmente vai estar liberadas. Então, para essas pessoas, nós vamos ter o atendimento disponibilizado. Ficando a escala da seguinte forma, no Nova Esperança, o atendimento acontecerá nas segundas-feiras. Então, toda segunda, haverá o atendimento de 7 da manhã às 7 da noite. Na terça-feira, nós já temos a unidade do Serra Dourada, que vem realizando esse atendimento desde meados de outubro. E, na quarta-feira, o PSF do Central e do Novo Horizonte são os que ficarão abertos. E, na quinta-feira, o vazante sul. Então, nós iremos fazer esse trabalho, experimentar. E, se houver, for percebido pelas equipes, um aumento ou uma demanda maior desse atendimento, talvez a gente possa até pensar numa realidade de prorrogar ou aumentar mais esse horário estendido. Mas, no momento, percebemos que já é possível ter resultados positivos no sentido desse acesso, dessa população que trabalha e que, às vezes, não consegue buscar a unidade de saúde para poder realizar aí seus procedimentos, suas consultas ou outros atendimentos que estão disponibilizados na unidade. E a quantidade de médicos, Janaína, que atende a população de vazante, ela é capaz agora de abranger esse novo atendimento, esse novo horário com atendimento no Esporte Saúde, quanto no Hospital Municipal? Na realidade, o que vai acontecer dentro da equipe de saúde da família é apenas uma mudança nos horários de alguns profissionais. Então, nós fizemos uma escala. Esse horário, ele vai dar uma estendida para atender, mas os profissionais médicos que já estão na unidade de saúde é que farão esse atendimento. Então, ele vai aí trabalhar nesses dias, nesse horário diferenciado, ele vai estar lá também realizando seus atendimentos. E essa edição do Jornal Noroeste fica por aqui. Uma ótima semana para você e até amanhã! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto